Um acidente aconteceu na Avenida Miguel Rosa, na zona norte, próximo ao bairro Mafuá. Francisco das Chagas, de 35 anos, era mecânico e trabalhava numa oficina da região. Segundo testemunhas, a vítima passava por esse trecho da Avenida Miguel Rosa, quando a corrente da moto quebrou e ele perdeu o controle, batendo no poste. O piloto estava com o capacete no braço. Com a pancada, ele morreu na hora. Ele ia na moto e eu acho que a corrente quebrou, enganchou na moto e ele caiu. Ninguém bateu nele? Não. O capacete que estava no braço da vítima caiu do lado do corpo. O mecânico andava sem documentos nesta moto com placa de teresina. O corpo de bombeiros que foi acionado suspeita que a morte foi provocada por traumatismo craniano. Provavelmente pode ter vindo, a vítima ter vindo com a cabeça de encontrar o solo, em virtude do mesmo não estar fazendo uso do capacete. E por conta disso, pode ter tido um traumatismo craniano, ele vindo a óbito por conta desse fato. Até sim. . . .